Bora conhecer os dados públicos da Amazon e eu vou reagir de seller para seller. Se você for vendedor de marketplace e pretende começar a vender na Amazon, ou se você já vende na Amazon e quer saber o futuro da companhia em nosso país, o presente da companhia em nosso país, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo que eu vou fazer para vocês. Se você não me conhece, meu nome é Bruno Cappelletti, vendo há 13 anos em marketplaces, em e-commerce, e eu já vi muita oportunidade de crescer, já vi muitos números, já entendo muito do mercado e eu vou conseguir trazer uma visão mais estratégica e divertida para vocês entenderem o que a Amazon está se transformando em nosso país, os pontos negativos, os pontos que ela não está mostrando, os pontos que ela está mostrando aqui também, e a gente entender se esses números são bons ou não para o nosso mercado aqui, no nosso país. Esse relatório a Amazon solta uma vez por ano, na verdade esse ano é a primeira vez que eu vejo ela soltar um relatório tão completo, com dados oficiais em nosso país. Esse relatório é público, está disponível na internet, e eu vou trazer para vocês aqui tudo de A a Z os impactos da Amazon no Brasil. São positivos ou são negativos? Bora ver comigo? Tem um sumário com muitos pontos, é claro que a gente não vai ficar aqui meia hora fazendo esse react, não vai ficar meia hora trazendo todas as informações, mas eu quero falar com você que é vendedor da Amazon, com você que vende online, e a gente vai entender aqui tudo sobre a Amazon, que você deve ser um profissional em Amazon para poder progredir lá dentro. O primeiro ponto que ela traz é um pouco da história dela. A Amazon nasceu em julho de 94, o Jeff Bezos que foi o fundador, e uma curiosidade aqui é que a Amazon foi meio que inspirada, o nome Amazon, no Rio Amazonas. O Jeff Bezos queria algo mais devastador, ele queria algo grande, algo por onde passasse, chamasse atenção, e algo muito fluido. Então, ele resolveu chamar a Amazon em referência, em homenagem ao Rio Amazonas. Apesar do Rio Amazonas não estar só em nosso país, nosso país pode ter inspirado o nosso amigo Jeff a criar a Amazon. Olha que bacana, 1994, ali vem a ideia como uma livraria online, e a Amazon foi lançada em 16 de julho de 95 mesmo, em um e-commerce. Então, foi inspirado no Rio Brasileiro, dentro aqui da história da Amazon. Aqui tem bacana, pela primeira vez eu vejo esse histórico passo a passo da Amazon em nosso país. A Amazon, por incrível que pareça, está desde 2011 em nosso país. Só que, como tecnologia, que é a Amazon Web Services. Então, para quem contrata servidor, por exemplo, a gente tem um sistema lá para vendedores da Amazon, que se chama Gestor Seller. O nosso servidor está dentro da AWS, está dentro ali da própria Amazon. Esse serviço, ela começa a prestar em 2011. Em 2012, ela vem com e-books e Kindle. Em 2014, como e-commerce de livros mesmo. Em 2016, vem com Prime Video, com assinatura. Lá naquela época, não tinha quase nenhum filme, hoje é muito bacana, hoje eu já assisto mais Prime Video do que Netflix. E você, mais Prime Video e Netflix? Manda aqui nos comentários desse vídeo, eu quero ver se você assiste mais Prime ou mais Netflix. Em 2017, ela lança o Marketplace, só que em 2017, ainda ela começou liberando poucas categorias. Em meados de 2019, ela vem com todas as categorias liberadas lá dentro mesmo. Começa realmente o Marketplace. Foi quando eu comecei a vender na Amazon, tomei um tombo, gente. Não sei se você já teve dificuldade com a Amazon, mas eu tomei de todo lado, fui bloqueado. E depois, eu volto a vender da maneira correta. E eu fui bloqueado não por culpa da Amazon, por minha culpa, tá? Apesar dela ter me bloqueado, eu que fiz caquinha. Então, não tem que reclamar, né? Não tem que ficar chorando por aí. Fiz caquinha, tá feito. Em 2020, ela vem, que na minha visão, a Amazon é a Amazon no Brasil desde 2020. Por quê? Ela vem com o FBA e com o Eds. Aí muda o game. Então, em dezembro de 2020, ela inaugura o FBA. Estamos falando aí de 2021, ela começar aqui no nosso país com muita força. Pra mim, a Amazon começa em dezembro de 2020 no nosso país. Foi aí que ela arrebenta. Foi aí que ela começou a grande oportunidade que tá agora. Depois vem elevando, né? 2021, 2022, 2023. Sempre trazendo novos programas. Sempre trazendo coisas bacanas. Olha que bacana. A Amazon já possui 10 centros de distribuição e 64 estações de entrega de Last Mile, que eles chamam. Esses 10 centros de distribuição, eles são no mesmo padrão, turminha. Então, não tá escrito aqui mais uma informação que eu tive e fiquei muito feliz. Que hoje a Amazon desses 10 usam já uns 4, 5 pro FBA, né? Estamos em 4 estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. E recém foi inaugurado o Rio Grande do Sul. Os outros 6 ou os outros 5, a informação que eu tive é que eles funcionam no mesmo padrão do FBA de São Paulo e outros estados. Então, dependem apenas de algumas liberações pra todos os 10 centros de distribuição poder operar com o FBA em nosso país. Ou seja, vem novos estados por aí, sim, para trabalhar com o FBA de maneira nativa, tá? Pra quem não sabe, o FBA é o full filmet da Amazon. Olha que informações preciosas e eu vou fazer alguns comparativos aqui com vocês. Mais de 33 bilhões de reais foram investidos pelos nossos negócios dentro da chegada da Amazon no Brasil desde 2011, terminado. Na real, 33 bilhões é pouco perto do mercado brasileiro. Tá na hora da Amazon injetar um pouco mais de dinheiro. Só que, só que, 33 bilhões já tá fazendo esse estrago? Imagina a hora que ela acordar pra vida que o Brasil tem muito espaço. Como assim, Bruno? Você tá falando que 33 bilhões é pouco? Gente, a Amazon considera que desde 2011 esse investimento. Então, foram 13 anos, 14 anos aqui, é de história em nosso país. O Melly, que é o principal concorrente, o número 1 aqui do nosso país, tá investindo mais de 15, 20 bi por ano, há alguns anos já. Então, sim, eles estão na frente do investimento. Mas quando você compara também market share, ele não tá tão à frente assim. Então, isso que me anima e brilha os olhos. Apesar do Melly tá investindo muito mais, apesar dele tá, assim, estourando de vendedores, quando põe na prática pra vender mesmo, a Amazon você tá se destacando mais, mesmo com esses números aí muito mais elevados. Então, fico bem feliz. Além disso, ela tem aqui mais de 18 mil funcionários em nosso país, diretamente e indiretamente, tá? Pagou mais de 17 bilhões em salários e gera, né, através dos negócios dela, mais de 165 mil empregos externos. Então, é absurdo, né? Uma empresa que entrega 18 mil pessoas em nosso país e é só o começo, é algo, assim, de tirar o chapéu mesmo, como eles falam aqui, mais de 13 anos contribuindo com a economia do nosso país. Tem alguns princípios de liderança aqui que são coisas mais corporativas. Quero passar direto pra vocês. Aqui tá algo legal, ó. Mapa dos polos logísticos da Amazon do Brasil com listagem de suas localizações. Aqui tá, dá um print aí depois, se vocês quiserem, tá todas as localizações dos centros logísticos. Os 10 principais, né, tá até aqui com o pontinho azul. Então, a gente tem aqui em alguns estados já uma visão melhor de quais vai ser os próximos estados que a Amazon pode abrir. Depois, escritório corporativo em São Paulo, incrível escritório, um baita prédio na melhor localização corporativa de São Paulo. Já tive a oportunidade várias vezes de ir. E também alguns centros de distribuição que eles chamam lá de Last Mile, que é a última milha, que é do grande centro, vai pra esse menor centro de distribuição, pra poder depois ir para o cliente final. São 64 estações de entrega. Mais de 600 mil metros quadrados de instalações logísticas aqui. Aqui tem as informações de cada país, turminha. Eu tive a oportunidade de visitar o centro logístico da Amazon aqui em São Paulo. Foi muito bacana e tem muita coisa lá bacana. Aqui tem, acho que, quantos metros quadrados, se eu não me engano, eu olhei. Aqui é só o impacto econômico. Daqui a pouco a gente vai ver sobre os centros logísticos mesmo. Mas, olha pra vocês terem uma ideia, Minas Gerais, 820 milhões de investimentos lá no país. Minas Gerais é um país, né? Mineiro é bom demais, gente. Mineiro é bom demais. Então, Minas Gerais, não é à toa que a minha esposa tem um pezinho lá em Minas Gerais também. Minas Gerais tem um investimento muito grande, muito grande mesmo, por ser um polo logístico comparando com São Paulo, comparando com o Rio Grande do Sul. Minas Gerais está disparando. Sim, esperamos, gente. Suplicamos pra Amazon. Tenha a FBA em Minas Gerais o mais rápido possível. Nossos vendedores precisam disso. Então, Amazon, se alguém do corporativo está olhando esse vídeo aqui, não pegue mal com a minha transparência. E o outro pedido é abra a FBA em Minas Gerais, que vai ajudar milhares de sellers lá, tá? Estado do Ceará também, alto investimento. Rio de Janeiro, gigante investimento. Distrito Federal também aqui com investimento alto. Número de vendedores ativos, mais de 78 mil parceiros. E eles possuem mais de 18 mil produtos listados no site. E a galera fica reclamando, né? Nossa, a Amazon concorre. Nossa, começa a trabalhar com a marca. A Amazon vai trabalhar também. Gente, é o modelo de negócio da Amazon. Adapte-se ou morra. Como adapte-se? Trabalhe com produtos genéricos, trabalhe com produtos de marca própria, trabalhe com marcas menos conhecidas, sabendo que no longo prazo ela sim vai ter interesse. Trabalhe com furo de estoque da Amazon, porque ela trabalha com vários produtos, é concorrente direto de vocês, mas ela não dá conta de ter estoque de todos os produtos. E o ponto positivo é que 72% das vendas realizadas dentro da Amazon vem de nós, sellers, e não da própria Amazon, tá? 99% desses vendedores são brasileiros, mas 1% não. Então, sim, tem estrangeiros olhando para o nosso mercado e começando a vender aqui em nosso país, ok? Outro lado legal também, com a Amazon, você pode vender nos Estados Unidos ou outros países, mas o principal é os Estados Unidos. Você pode enviar seu produto aqui do Brasil para o FBA direto e começar a vender. Não vale todos os produtos, do meu ponto de vista, tá, gente? Você não vai pegar um carregador que você encontra em qualquer ponto ali na 25 de março e vender lá nos Estados Unidos, que eles importam da China também. Então, vários produtos de marca própria, produtos que têm escassez nos Estados Unidos, marcas que têm escassez nos Estados Unidos, é bacana você exportar e vender. Mas fora isso, não. 4% dos 78 mil vendedores já ativaram esse programa de vendas internacional, algo que a Amazon está investindo ultimamente, tá? Foi lançado em 2021 o programa aqui de vendedores globais. Ela tem muito, mas muitos programas para incentivar pequenas empresas, diversidade e muita coisa bacana. Então, tem aqui o programa que ela fala, Decoa a Garota, tem o selo de pequenas empresas, tem o programa Delivery Service Partners, tem muita coisa bacana. Ela investe em cultura local sim, tem muito investimento fora a Amazon Marketplace, ela pensa em todo o ecossistema. Inclusive, tem estúdios aqui no nosso país, devido a Prime Video, devido a áudio. Tem um andar lá no escritório corporativo que eu tive a oportunidade de visitar, só de áudio da Amazon. Então, tem estúdio, tem sala de reunião, sala de gravar, enfim, é muito top. Tem muita coisa bacana. Amazon Web Services, vou pular, que não é uma coisa que interessa para a nossa comunidade aqui de vendedores. Amazon Devices, turminha, tudo que a Amazon traz, além do Marketplace, e outros Marketplaces, inclusive, tentam copiar, por exemplo, o Prime Video. O Prime Video, o Melly está louco ali, tentando inserir parcerias com Disney e outras coisas para dar essa vantagem para o cliente, porque ele sabe que pode puxar cliente daquilo ali. Mas a Prime Video é fenomenal, porque é da própria Amazon. Quanto mais ela investe em Prime Video, mais clientes Prime tem, e cliente Prime, o único motivo do cliente virar Prime e de todo investimento da Amazon nisso, é que ele compra no Marketplace com frete grátis. Então, o investimento é brutal nisso. Alexa é a mesma coisa. O intuito da Amazon criar a Alexa, eu li um livro sobre essa parte da criação da Alexa, é conseguir dados dos consumidores de hábito de compra e facilitar a vida do consumidor para ele comprar mais. Então, eu vi em uma pesquisa que a Amazon nem tem muito lucro sobre a Alexa, mas ela trabalha para popularizar esse modelo de negócio aqui para conseguir. Fala do Kindle também, dos audiobooks. Fala que é uma... Deu uma livraria para a A a Z. Gente, essa é a foto, sem brincadeira nenhuma, do centro de distribuição, acredito que de São Paulo. É gigante, é desse jeito mesmo, é produto para todo lado. Espero que um dia a gente consiga juntos estar lá em uma visita presencial, que vai ser bacana. Além disso, ela tenta trabalhar com diversificação de métodos de pagamento, diversidade e inclusão, segurança e bem-estar, benefícios competitivos para seus colaboradores, ajuda a construir comunidades fortes. Eu estou pulando aqui, gente, porque não adianta eu ficar lendo esse relatório inteiro aqui, porque o que importa para a gente são os dados de vendedores, de seller para seller. Entrega nas favelas, daqui é um teste que ela está fazendo muito bacana, tendo centros de last mile, de entregas dentro das comunidades e favelas do nosso país. E aqui tem um monte de coisa verde e etc. Vamos para o que importa, que é as vendas na Amazon. Acabamos de passar pelo relatório, espero que vocês tenham gostado. A minha visão de futuro para a Amazon, que sim, ela está crescendo com pouco investimento, acho isso aqui pouco investimento, mas o que importa são os números e os resultados. Quando a gente pega o market share de visitas da Amazon, você vê que ela está uns 23% abaixo do Melly, na última pesquisa que eu vi ali da SimilarWeb, de páginas de empresas especialistas em analisar tráfego digital. E eu vejo que com pouco investimento, ela já está chegando no mercado livre. Imagina na hora que ela virar uma chavinha para realmente destruir de investir em nosso país, aí o negócio vai ser outro, aí vai ter uma explosão muito grande, eu espero que você participe. Mas para você participar, você tem que começar a vender agora. Se você ainda não é vendedor da Amazon, vou deixar o link de carlastro aqui embaixo para eu te dar 3 meses de suporte. Você se cadastra na Amazon como vendedor pelo nosso link, a gente te dá 3 meses de suporte para iniciar dentro desse Oceano Azul junto com a gente. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!